Você sabe como as eleições são financiadas? De onde vem o dinheiro para o chamado financiamento eleitoral? Nesse vídeo, o nosso cientista político Rafael Favetti vai responder essas questões. A lei das eleições também trabalha sobre financiamento eleitoral. Apesar de que a grande novidade do sistema sobre financiamento não veio da lei das eleições, mas sim do Supremo Tribunal Federal. Foi o Supremo que determinou que não haveria possibilidade dentro do regime eleitoral brasileiro de financiamento por pessoas jurídicas. Isso é, as pessoas jurídicas não podiam mais doar dinheiro para as campanhas. Isso foi uma certa revolução dentro do sistema eleitoral brasileiro. Hoje, quem pode doar dinheiro para as campanhas são as pessoas físicas. Por outro lado, há todo um financiamento público de campanha. Isso é, há dentro do orçamento reservado um dinheiro para bancar os partidos. Isso é, esse dinheiro é colocado dentro dos partidos para que eles façam as suas campanhas. Nós temos dois grandes fundos quando se trata de dinheiro público para os partidos políticos. Um é o chamado fundo partidário. O que é o fundo partidário? É aquele dinheiro que é para o custeio do partido. Pagar a secretária, pagar aqueles políticos chamados políticos profissionais, que são políticos que vivem do partido e por aí vai. E, por outro lado, o fundo eleitoral, que é para ser gasto especificamente nas campanhas. Os fundos eleitorais, cada partido gere ele da maneira que quiser. Por exemplo, quando Bolsonaro foi eleito em 2018, o PSL tinha 10 milhões de fundo eleitoral. Usou 1 para a campanha de Bolsonaro e 9 para campanhas de outros candidatos também do PSL. Poderia ter usado 2, 3, 4, 5, os próprios 10 na campanha de Bolsonaro. O que importa é que cada partido utiliza o fundo eleitoral da maneira que quiser nas eleições. O fato é que esse fundo eleitoral é determinado pela quantidade de deputados que o partido elege a cada nova legislatura. Legislação é o conjunto de leis que nós temos no país. A isso se chama de ordem normativa no viés do direito e a legislação brasileira no viés da política. Legislatura não tem nada a ver com isso. Na verdade, legislatura tem a ver com o mandato dos congressistas. Isso é, a cada 4 anos muda-se uma legislatura, porque a cada 4 anos nós temos eleições para 100% da Câmara dos Deputados. Todos os deputados concorrem. De novo, é como se terminasse o mandato. Por isso que o nome é mandato, porque ele acaba. E, a cada 4 anos, nós temos no Senado Federal, 2 terços do Senado que concorrem, que acabam o seu mandato e vão concorrer. E, depois, mais 4 anos, 1 terço do Senado. Isso porque o mandato de senador são de 8 anos e de deputado, 4 anos. A cada, portanto, 4 anos, nós temos uma nova legislatura, que não se confunde com legislação. Então, quanto mais um partido elege de deputados no início de uma legislatura, maior vai ser o seu fundo eleitoral. Portanto, não confunda o fundo partidário, que é para manutenção, o custeio do partido, com o fundo eleitoral. E esse, hoje, é o grande dinheiro de financiamento das campanhas eleitorais, ao lado do financiamento individual. Que as pessoas podem doar o seu próprio dinheiro num certo limite, ou, se for pessoal, num limite infinito, a depender de quanto dinheiro tenha a pessoa. Bom, podemos concluir que o fundo eleitoral se tornou uma das principais fontes de receita para a realização de campanhas eleitorais. Esse fundo não pode receber doações de recursos por parte de pessoas jurídicas, e o valor desse fundo está dentro do orçamento público. Tanto que, no ano de 2022, o orçamento aprovado em cima da hora, no último minuto do segundo tempo, por conta das discussões sobre o fundão eleitoral. E foi aprovado pelo Congresso em 4,9 bilhões no orçamento de 2022. Já o fundo partidário, por sua vez, é o mais antigo, e ele foi, durante muito tempo, a única fonte de recurso público dividida entre os partidos para financiamento. E aqui, as pessoas físicas doam o seu dinheiro. Os valores do fundo partidário são utilizados para custear atividades rotineiras, como, por exemplo, pagamento de água, luz, aluguel, passagem aérea, esses tipos de despesas. E a campanha, é claro. Além disso, nesse vídeo, o Favete te explicou a diferença entre legislação e legislatura, em que a primeira se refere ao conjunto de leis, e a segunda é o período de quatro anos de execução das atividades pelo Congresso Nacional. Quer saber mais detalhes sobre o processo e o histórico das formas de financiamento das eleições? Vamos deixar aqui na descrição do vídeo os links para você acessar as páginas onde contém todas as informações do conteúdo abordado neste material. Até o próximo vídeo!